Se chegou aí, deixa aquele like, compartilha, se inscreve aí, obrigado já pela prensa de todo mundo aí, mano. E já agradeço todo mundo que tá aí, beleza? É nóis. Hum, tá caindo dois meninão contigo bem, viu, mano? Tá. Vai ter que ser mais rápido que eles. Eu sempre sou mais rápido que todo mundo. Entendeu? Invade na treta, invade na treta dele. Tem no meio e lá... Tá, afinal já veio. Roubou minha kill, vagabundo. Fiquei lá. Fiquei no meio dessas escadas aí. Ficou de lado. Caiu, caiu, caiu. Ih, deu ruim, Shadow. Ah, o bote dentro do par da direita. Cadê do... Ih! Tá botado, tá pegando. Tá, não, ele deu risada. Coça, 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 coça. Aí, 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 eu vou cair daqui, tio. Eu não tenho, eu tenho. Eu não tenho, só tenho ligador. Dá pra não tomar um dos cadastros lá ou lá. Tá duro, tá duro. Tá aqui, tá aqui. Acho que ele tá aqui dentro do quartinho. É isso mesmo, dentro do quartinho. Pulou? Pulou, pulou. Deitou, 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 deitou. Pulou de um lado que eu pulo dois, vai. Ok. Vamos tirar aqui, ó. Aqui, onde tem? Na direita ali. Ai, 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 ai. Tem cara à costa também. Tive a CS. Tem cara aqui dentro do quartinho. a gente estava com a höst Sua bala verde tenho Sua bala verde sã tem Ei,ai,ai ... Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá comecate Vai abrirます frames fraco aqui, que a gente vai pegar esses caras, ta ligado? Vai nehmen flaco Estamos a expert por não ficar aberta aí Ficapa no outro Abriu, abriu Aquele outro cara lá Vou dar dois tapas nele pra tu Um, dois Não dá não, mas eu dou Combado, combado, mentira Eu também te ajudei Combou não, combou não Me ajuda aí Vai, vai, vai Boa pra vir na esquerda, na esquerda Imaginaria do meio Boa Muito bem, mano I don't wait to, wait to, wait to, wait to X2SS, X2SS Eita Ah, beleza Vai como na sua garupa, segura a sua cintura Beleza Pô, vai ter inimigo aí, mano Olha o drop, olha o drop Mais uma WM, mano Caralho Cadê o outro, eu não escutei ainda o outro Calma, 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 faz esse teste Calma, calma, calma Ó, cês tão marcando bem a pôr Eita, já tá pro WM Tá mesmo Tô vendo o menino enviando a gente aqui no 1675 Olha lá, que bonitinha lá ele telando a gente, olha Tá filmando, vai postar no YouTube Posta no YouTube essa bala aí então, irmão Vem Boa, deitou bem Deita, rapaz Se eu não matasse, cai na próxima bala Me chama Neten, velho Quer outra? Meu Deus, ficou meio de lado Lá, lá, ele tá no skipinho, tá no skipinho, ó, me olhando, ó Tá no skipinho? Só tem que existir, mano Só Já tomou no P, né, no skipinho Olha o outro aqui, olha só Deu uma nossa Ah, no skipinho? O outro tá no skipinho, sim Eu não sei, cadê o outro? São dois ali, viu Tá Eu sei que tem um no skipinho Ah, o outro tá na direita lá, ó Um tá no skipinho, o outro tá na direita Volta o do skip, né? O outro tá no skipinho, sim Ele jura que ele vai passar aí, ó Caramba, eu luto de smoke Pro play, ele Toma Hehehehe Ele fez smoke achando que eu ia mirar na smoke, tu quer dizer Ah, esse aqui não dá pra jogar não, muito ruim, velho Foi mal, galera Opa, tem cara ali em cima do morro lá Cara, corta aqui, ó Hum, os caras que é soco, mano Ah, vi, vi, vi Vem, vem rápido, ó Vai, seu safado Ele tá pedindo um salve aí, Neto Ele tá pedindo um salve aí Tá bugado, meu mic Fala pra ele que tá bugado O mic dele tá bugado, mano Tá bugado, bugou, bugou Mas ele mandou um salve sim Depois tu vê lá na live lá Qual que é o nome que é? Ah, Yuri Zile eu conheço, pô, virou meu apoiador hoje Que é isso? Fordor na luvada Olha a merda, olha a merda vindo, olha a merda vindo, olha a merda vindo Dropei meu capo e meu colete ali agora, agora ficou bom Olha o gás, hein Uai, a WM Já foi Toma Nossa, não podia dar no capa dele, era pra mim, é pra nós o capa dele, pô E pra nós o que? Tu vai esperar o cara matar nós pra gente pegar o negócio? Sim, mano Ah, pelo amor de... Eu tô sem visão desse cara aí, velho, sem mesmo Tô caçando ele não é de hoje Não sei um desse cara pra tamanho não Achei não, tem um na direita lá no Esquipinho Quer dizer, nas pedras do Esquipinho Não, 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 a direita da... Tá, tá, vem vindo, vem vindo Tô de boa aqui já Tô me curando E tem um no posto de gasolina na esquerda A gente precisa ir embora Cadê o cara que eu matei de WM, mano? Ah, não sei Porra, não lembro de eu matei esse cara, velho, acho que foi pra cá, ó Aqui, 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 ó Olha, eu dei no capa dele, não acabou o capa, velho Eu precisava dar um 6x, 8x, alguma coisa O cara correndo na frente ali Tô de co... Tomou uma Bota o saco aqui Bora, aqui a gente vai tomar da direita desses caras ali, velho Aí, tô tomando já dos dois ali Isso da esquerda que eu tomei, velho A gente tá muito na mesa trocando no gás, velho Relaxa, um vai ficar, tu confia? Confia que um deles fica lá Confio demais Confio demais Toma Ai, meu Deus do céu Como eu jogo em WM, hein, mano? Vou até pegar pela direitora aqui, mano Caramba Meu amigo do céu Nossa, a gente tem um aberto pra correr Ai Ai, é o cara, é o cara, é o cara É o cara, é o cara, é o cara Segura, segura, segura Tenta pegar ele Foda que ele não vai sair do gás, mano Ele vai ficar te marcando, brother Tenta não cair, porque Esse gás me machuca, eu vou puxar aqui nele Consegue marcar ele? Não Tô vendo ele Tô vendo, vou pegar ele Maté ele, boa Tem que ir embora, velho 30 segundos esse gás vai doer depois, mano E a gente tem um abertão pra correr Nossa, tem smoke lá no 310 No meio da aberta, olha Parro passando lá na esquerda Eu não consigo ver esses caras, Beto Ele tá achando que a gente tá lá atrás ainda, mano Vê, vê, vê Mostra ele onde é que a gente tá Mostra ele aí Tem uma bunda dele já Tem bastante cara vivo ainda, hein, mano Aqui na minha frente, na minha frente, no 310 Na minha descaída aqui já Muito perto? Sim B1 B1 Costa tem Nem ferrando Caramba, abre, abre suas costas Robou sua kill, velho Aqui é já Tô tomando de muito longe de mim, velho No meio da aberta Lá no outro 40 Lá no outro 40, lá O cara marcado, os dois Mano, a gente vai ter que pegar aqui Onde eu tô, ó Vem comigo Tem que ser bem aqui Senão nós vamos tomar da esquerda e da direita Eu já tô tomando Já Tudei uma, duas Derrubei um Lá na árvore Lá marcado Tá, tá, tá Quarto, quarto, quarto Quarto, quarto Quarto Nossa, moleque Nossa senhora Meu amigo joga muito Tem smoke? Não, tem não Tô na cara da coragem Aqui no 335 Aqui no 335 Tomou duas já Tem H aí? Eu vou matar as caras Eu vou matar as caras Bora, bora, bora Acabou, manda um salve para Rio Branco Acre Vai pro Rio Branco Acre, mano Não abre muito pra direita Que eu acho que o Du vai tá na direita Ok Eu acho que o Du tá flanqueando pela direita ali, velho Aqui isso mesmo É smoke vindo aqui, ó No 100 aqui Tá Subindo aqui, subindo aqui Tá na direita Derrubei um O outro na direita O outro na direita pra frente GG, mano 19 kills, velho 19 Eu fiz oito também, mano Boa, GG, mano Pode, velho Chama na unha, mano Pô, essa playzinha foi gostosa, mano Nossa, vai esse finalzinho aí, tá ligado? Que os caras vieram costas ali, mano Esse último Du aí tu salvou E foi muito Não foi pouco não, mano É Tchau 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 Tchau